Olá, tudo bem? Aqui é a Aká e agora que você já aprendeu a como editar as suas fotos com fundo branco, eu vou ensinar como eu faço as edições com os fundos também com detalhes. Bom, o que você tem que levar em consideração? Eu venho aqui na mesma forma, imagens, ajustes e níveis. É claro que se eu colocar o nível, arrastar ele pra cá vai ficar tudo branco. Então eu arrasto um pouco, vou arrastando aos pouquinhos até eu ver que deu aquele brilho na imagem. Tá vendo? Aqui ó, o antes, você vai arrastando até dar o brilho na imagem. Agora tá perfeito, eu venho aqui só para dar um contraste aí do produto, das cores escuras das sombras e clico em OK. Imagem, ajuste, brilho e contraste. Arrasta um pouquinho para o brilho e trazer um pouquinho de contraste. Pronto! É isso nas fotos de fundo. Eu não edito muito porque o fundo ele já chama atenção e também seu produto. Então você joga um leve brilho nele para poder destacar, clica e arrasta para dentro da sua moldurinha. A foto aqui tá grande. É só você clicar CTRL T, SHIFT selecionado e arrastar até você posicionar aí dentro do seu estúdio. Vem novamente salvar, salvar como foto. E é só clicar em salvar. Gostaram da dica? Viu como é super simples você criar uma moldurinha para as suas fotos e como você pode transformar uma foto aí com o fundo, azul, com sombras em um fundo totalmente branco. Aproveitem as dicas, pratiquem bastante e claro, me mostrem os resultados. Um grande beijo e nos vemos na próxima aula. Tchau! Tchau!